Abre Terra Fogo Abre 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele lê muito Nossa, ele é super inteligente Só tem um probleminha Que ele é meio caseiro Não, não, tudo bem Isso aí, não tem problema Não é que eu posso encontrar ele Ela falou, na cadeia How much time do I have? 14 horas, maybe 15 What's so funny? You're all about to die There's like 20 of us Then you're outnumbered I'm telling you You're just gonna have to kill Okay I'm telling you I'm telling you I'm telling you I'm telling you